Bom, agora nós vamos procurar o Schoolerly, é um outro sistema que pode trabalhar com o Android, basta você digitar Schoolerly no Market, e é esse aqui ó, esse azulzinho, tá? Vai instalar, tá instalado, eu vou abrir ele aqui, aí você vai fazer a tua configuração, e aqui você tem que colocar, daí o teu nome do usuário, e senha do Mendoly, daí você não precisa mais, é, digitar de novo, vou colocar lembrar também, e vou dar a aceitar aqui, bom, agora ele vai sincronizar as duas bibliotecas, Então agora ele sincronizou as bibliotecas, e tá aqui todos os artigos, tá? Por exemplo, Eu abro aqui o artigo, E ele mostra se tem o PDF aqui ou não, então aqui estão os dados do artigo, certo? Eu clico aqui no PDF, pra abrir o artigo Certo? Tá aqui o PDF do artigo Ou, se eu quiser compartilhar o artigo, eu clico nesse botão aqui, E compartilho o artigo com as funções, é, normais, do, de compartilhamento do Android E aí E aí